Música 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 Boa, boa, boa pra caralho Se tenta derruba, meu mano, cê não vai ter paz Desfilando na quebrada, moleque que até rompeu não tinha nada Hoje gasta na noite, e com joias pra cá E quem tentou com ele hoje não arruma nada Eu estou no carro, pelo final da parte Isso na semana, o menor não cê encaixa Debaixo do banco, que descansa a matar Mas ela só canta, bate tudo errado Se cê busca, cê vai ser um chubac O que você está fazendo? Vem, que delas são e depois Se senti filmando uma guia Que até rompeu não tinha nada Hoje gasta na noite, e com joias pra cá E quem tentou com ele hoje não arruma nada Mas abre Vai, 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 vai Olha o carro, pelo final da parte Isso na semana, o menor não cê encaixa Debaixo do banco, que descansa a matar Mas ela só canta, bate tudo errado Se cê busca, cê vai ser um chubac Carburando, carburando Ela disfarça o olho vermelho pra tarde Cê acha que ela é santa, cê acha o errado O negro se acabou de cair no clickbait Mano, faz dinheiro demais, demais Meus manos faz dinheiro com site A porra dessa grana Bringando toda semana Aparece até pensão do pai O foda é que meu bonde sempre quer mais Querendo rolar um dia a casa cai O lixo que eu moro nos prédios Se tenta derruba Meu mano, cê não vai ter paz Desculpa, esfilando uma quebrada Moleque que até rompeu não tinha nada Hoje gasta na noite, e com joias pra cá E quem tentou com ele hoje não arruma nada Eu esgoto o carro pelo final da parte Isso na semana, o menor não cê encaixa Cá, porra doestens, alabança Máquina, polêmica Máquina, paixão, ilustrar Você já sabe Se você fazer um interior do andar Potez do Tubequivo Cá, pode ser, não sei Então, mas senta qual é o rapido Cá, não sei Póf, pôf Póf, pôf Póf, pôf, pôf pôf, pôf Póf, pôf, 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 pôf Póf, pôf, pôf, pôf Minha corrente, meu relógio, tenho pra que você... Ah! 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 É um show, é só pagar pra ver Corra, desde que tentaram me enrolar Vem um pouco noticiado na TV Entre conexões de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Com a opção, não se compara no fome Não se compara no fome Na TV, vai matar ou morrer Música Pode ser armadilha, mano. Depois de 900 metros. Keep right. Depois de 300 metros. Keep right. Depois de 400 metros. Keep left. Depois de 900 metros. Keep going straight. Muito bem. Amém. Peraí. Aí Rocha. Estou indo no Morumbi. Ele mandou pra tu? Não. Estou indo. E aí, Eulia, 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 valeu, valeu E aí, Eulia, Eulia, valeu E aí, Eulia, Eulia, valeu, valeu E aí, Eulia, Eulia, valeu O que é isso? 150 metros Caramba! Esta Luís! Eu acho que não vai fazer isso daqui 1 km de direita É, ele vai em televisão também Meu programa é de carro Jumô Com licença O que é isso? Se eu ouvir mais, eu sempre vim conhecer o Jureka andando com o vídeo. Se eu ouvir mais, eu sempre vim conhecer o Jureka andando com o Jureka. Tem tudo o que você ama e mais. Tem tudo o que você ama e mais. Tem tudo o que você ama e mais. Tem tudo o que você ama. Tem tudo o que você ama e mais. 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 Tem tudo o que você ama. 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 Tem tudo o que você ama e mais. Tem tudo o que você ama. Tem tudo o que você ama. . 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 5 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Keep left Go straight ahead Go straight ahead Go straight ahead Go straight ahead Warning speed camera limit 90 It's E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto